Fala galera, aqui é o Botanobotoplay, estamos com mais uma invasão de vingança, dessa vez não vai ser invasão dupla porque eu não completei ainda a missão dos invasores, tá? Então vai ser só invasão aqui normal, preciso de abrir a caixa azul na delegacia e achar cachorro, delegacia não, da fazenda, né? Então tem que esperar minha fazenda aqui reiniciar, vai levar um tempo ali ainda, estamos aí com 5 dias de perigo, né? Então a gente tá sofrendo invasão de vingança, vamos ver se a gente vai conseguir coisa boa, se você for novo se inscreva, se gostar de Last Day, deixe seu like, lembrando que a gente tem vídeo às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, primeiro link da eleição, nossa pochila Last Day também com várias dicas para iniciantes, hein? Temos aí cenoura, ó, uma base level 3, né? Parece grande, ó, ó, foi quase do outro lado ali, hein? E vai subindo muito aqui, ó, vai subindo, cacetada, espero que não sejam muitos combos não, espero que a gente tenha uma boa, uns bons lutes aqui, hein? Vamos lá, ó, circulamos aqui tudo, tudo level 3, tudo level 3, vamos pegar um C4 aqui e descobrir aí na onde a gente vai explodir, hein? Vamos buscar um C4zinho aqui, ó, temos aqui uma porta, né? Só que uma porta aqui, temos aqui outra porta que tá no meio, com janelas, E temos aqui outra porta, tem janelas, e aqui tão bancadas, né? Ah, rapaz, bancadas, não tô levando muita fé nessa parte aqui, não Ah, vai explodir aqui no meio, será que vai abrir a base toda? Espero que abra a base toda aí, ó, 3 lutes, tem 3 lutes aqui, né? Tô vendo mais janela pro lado de cá que eu não vejo nada, ali pra cima, ó, não sei se vocês tão vendo aqui no cantinho, tem um negócio de água e um negócio de mata, hein? Talvez pra cá não esteja, não seja só aquela área ali de chão sem nada, hein? Então vamos começar a quebrar aqui, ó, vamos quebrar esses 3 baús, e a gente vai pegar mais C4 pra tá explodindo outra área, hein? É, aqui eu pego você, e por enquanto é isso, hein? Por enquanto é isso, vamos abrir esse daqui, já vai vir uns zumbizeiras aí. Ó, aqui já veio coisa boa, ali já veio coisa boa, ó Scarlet, vamos lá, vamos trabalhar, minha filha, dá dentado nesses bichos aí, vem cá seus grandão feio, vai tomar, hein? Vai tomar espadada, a Scarlet enfiou ali debaixo da perna da personagem ali, ó, tá doido, tá doido. Ó, aqui já veio coisa boa, olha, uuuh, rapaz, só daqui eu já fiquei feliz, hein? Só aqui eu já fiquei feliz, ó, beleza, beleza, beleza. Vamos ver esse outro baúzinho aqui, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Uh, aqui já veio coisa boa também, rapaz, ó, ó, esse aqui, esse aqui, ó, roda da TV vindo aí sempre, galera, pedindo roda da TV, bilhete, você, vamos clicar aqui, pegar tudo, você fica, você vem. Vamos, já vamos colocar uns trem na nossa motoca lá e pegar o outro C4, tá aqui, só daqueles 10 baús ali, já fiquei feliz. Nossa, será que vai ter mais com coisa boa? Vamos ver, vamos ver, ó, você vem pra cá, você pra cá, você pra cá, circuito de repente dá pros invasores. Ah, não, não é vingança, não precisa dar circuito pros invasores, não. Ah, você, motor, ah, bilhete amarelo, bilhete vermelho e tá de boa, ó, só, só, só os litros que eu consegui ali, já tô feliz demais, tá? Então aqui, ó, eu só tenho um C4, aí, aí que começa o problema, hein? Eu só tenho um C4, eu posso ir pra cá, explodir aqui, posso explodir aqui e explodir aqui, eu não sei se são salas diferentes, tá? Essa aqui eu não vou explodir porque eu não peguei muita fé naquela parte ali, aqui eu não sei, e aqui eu também não sei. Vamos explodir aqui, vamos explodir aqui, vamos lá, vamos lá, vamos ver. Cadê esse carro? Tá vindo zumbi? Tá vindo zumbi, ó. Ó, se prepara, cachorra. Vamos lá, vamos lá, hein? E, ó, já tá, já tá vindo os camaradas ali, vou dar um tiro neles aqui, ó, minha vida ali abaixou. Só no facão, só no facão não, vamos dar mais tiro aqui, dá mais tiro aí. Beleza. Já era. Olha lá, Scout, matou até ele. Já era. Minha roupa ali, ó, não, minha roupa ali já começou a ficar vermelha. Ó, abriu aqui, bancadas, bancadas, bancadas. E não tem nem um baú. Ó, pra você ver, tem um cômodo diferente, né? A gente vai ter esse cômodo aqui, ó, que eu acho que é a área interna, externa ali, que não vai ter baú nenhum. E temos pra cá, só que meu C4 acabou. Eu não sei se eu pego outro C4 e vai explodir isso daqui. Eu tô muito curioso pra ver o que tem aqui, véi. Eu vou pegar um C4 aqui nas minhas mensagens aqui, ó. Dizem 42 C4, vamos pegar um aqui, ó, e vou explodir, ó. Tem uma portinha aqui. Espero que tenha coisa boa, que eu não sei de fazer nem sator, hein. Não tem baú, véi. Não tem baú e tem outra sala. Eu não vou pegar outro C4 e vou explodir aqui, não, véi. Não deve ter nada ali. Eu vou ficar feliz com isso que eu tenho, mesmo que se eu explodir ali e não tiver nada... Explodir essa sala, não tem nada. Explodir a outra, não tem nada. Se eu explodir a outra e também não tiver nada, eu vou ficar louco. Então eu não vou pegar mais C4, não. Vamos, então, pegar os itens que estão aqui. Ó, esse lootzinho aqui, ó. Vou pegar aqui o que que eu quero. Não tem nada, assim, de muito bom nesses aqui, não. Né? Opa, apertei botar errado aqui. Aqui, vou comer você. Vem você pra cá. Madeirinha, né? Ó, isso aqui, ó. Isso que vai ficar. Vem você. Aqui, pavio em ferro. Vem você. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que a gente vai levar. Ó, clicar aqui em pegar tudo. Clicar aqui em pegar tudo. Beleza, beleza, né? Veio as coisinhas aí bacanas. Gastei, infelizmente, três C4s, né? Eu fiquei curioso ali pra pegar o último. Opa. Deixa eu ver se eu quero trocar isso aqui pra algum outro. Não, vai ser assim mesmo. Eu fiquei ali curioso pra abrir a última sala ali. Aí eu peguei C4, né? Então ficou meio... Pregide três C4s. Mas pegamos bastante coisas boas, né? Então vamos embora da base aqui, hein? Galera, já guardei as minhas coisas aqui. Já peguei alguns itens. Porque eu vou aqui, ó, dar uma brincada de farmar ferro, né? No last day aí, qualquer jogo de sobrevivência tem que ficar farmando pra manter os itens, né? E ferro, madeira ali é um dos itens que a gente gasta muito. Então a gente tem que ir dar farmada ou dar farmada enquanto você deixa esse like. Então vamos lá. Vamos começar aqui a limpeza do local. Tirar esse zumbi chato aqui. Ó, já tá vindo aqui. Não era pra ser facão mesmo, hein? Posso pedir novo não, bicho feio. Beleza? Vamos aqui, ó. Devagarzinho, devagarzinho, tranquilo. Ih, lobinho. Lobinho aqui já era, hein? Lobinho aqui. Ih, o outro já me viu? Então vem, então. Então vem. Só vem. Aí, rapaz. Vai lá, Scarlet. Deixa eu pular, não. Ah, pulou. Quase, hein? Que a gente impediu o pulo desse camarada aí. Vamos, vamos embora. Vamos, simbora. Deixa eu pegar aqui as pedras madeira que eu vi aqui, ó. Pra gente já fazer a nossa machadinha, hein? Nossas picaretas. Vamos aqui, ó. Pega, pega a pedra aí. Vamos pegar essas frutinhas aí também. Vamos lá, ó. Ih, rapaz. Eu baixei tarde demais ali, hein? Baixei tarde demais. Ó, mais pedra aqui, ó. Vamos pegar aqui também. Que vem por volta. Então vamos continuar. Vamos continuar aqui pra cima. Ó, mais madeira. Você. Acho que pedra ali já tá um bocado já, hein? Tem um soldado morto ali, ó. Deixa eu ver se eu já peguei seis pedras. Não, ainda falta mais uma pedra, hein? Ó lá. Nossa, primeiro loot. Ih, rapaz. Já tá vindo. Já tá vindo os bichos feios. Seu bicho feio. Beleza, rapaz. Você pode ficar tranquilo que depois eu mato assim, hein? Vai ser agora, não. Vai ser primeiro zumbis, hein? Ó, já tem um boot correndo aí pra cá, ó. Ó, ó, ó. Já foi ele brigar com o zumbi. Já era, já era, já era. Te ajudei, zumbi. Aí você vai me bater? Mas como assim? Olha a minha cachorra. A minha cachorra vai fazer xixi em algum lugar e sumiu, hein? Agora que eu matei o zumbi que você aparece, né? Muito bom pra você, hein? Muito bom. Vou pegar esses itens aqui tudo. Beleza. Cadê os corpos do zumbi? Cartão? Não quero cartão. Não peguei ele. Não sei por quê. Desse que já é outro loot. É tudo pra cá. Eu vou pegar esse loot aqui, ó. Como o nosso primeiro loot, a gente já vai guardar os itens aqui, ó. Não quero cartão, tá? Não vou levar cartão. Não vou levar você. Não vou levar você. O restante a gente vai ver o que a gente vai levar. Deixa as comidas aqui, ó. Você guarda tudo aí, ó. Ó, guardar tudo. Isso aqui a gente deve pegar ainda. Beleza. Beleza. Fica desta forma aí. Vamos lá. Ih, rapaz. Abaixei tarde demais. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Ah, posso encher minha vida com essa cenoura aqui, ó. E tá de boa. E tá de boa. Tá de boa. Ó, abre mais um loot. Nosso terceiro loot. Terceiro loot. Taca pra dentro. Vamos pegar tudo. Cadê? Ih, rapaz. Já tem um grandão aqui. Ah, mentira que você me viu. Você me viu depois que eu abaixei, ô, bicho feio. Você tá roubando, hein. Minha cachorra tá num caso sério, viu? Eu não sei como que ela acordou hoje. Mas ela acordou com preguiça. Ela falou, é fim de semana, eu não vou trabalhar, não. Aí aparece zumbi, ela corre. Como assim, véi? Beleza. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Ó, mais um, mais um, mais um. Vá, cachorro, mata ele aí. Aí. Continua trabalhando bonitinho isso. Nós estamos em vídeo. Tem que mostrar serviço, cachorro. Ó, mais um verdinho, ó. Deixei de espir, não. Aí. Lanterna. O que esse bicho tá fazendo com a lanterna? Ó, vamos lá. Mata isso aí. Já era, já era. Ó, grandão, grandão, grandão. Beleza, só no facão aí. Bacana. Eu vim com a Glock ali, por besteira. Porque eu não sei porque que eu vim com ela, sério. Ó, mais um verdão ali. Minha habilidade não encheu, mas vai encher. Norma aí. Vai. Ó, a última porrada ali não foi, não. A última porrada não foi, véi. Vai, tá de boa, tá de boa. Ó, pra cima tem o quê? Acabou? Deixa eu comer esses feijão aqui. Encher nossa vida. Deixa que matamos todo mundo, hein? Eu acho que foi todo mundo pro Belelé, ó. Deixa eu só dar mais uma andada aqui no meio, aqui, ó. É, realmente foi todo mundo embora. Vamos aí, vamos aí. Depois eu vou matar esses bichinhos tudo. Só vou achar meu loot aqui, ó. Não é você, não é você. Ó, deve ser esse loot aqui. Deixa eu dar aquela organizada básica aqui, hein. Beleza, por enquanto tá esses itens aqui no loot. Depois eu vou ver o que eu levo e o que eu não levo. Já tô ali com... Olha, o que que tá correndo aqui? Ah, não, os bichinhos. Vou pôr no alto aqui pra ele dar aquela farmada. Depois aqui eu vou matar aqueles bichinhos ali enquanto eu edito o vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Bolto. Devejo no próximo.